Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 13 de dezembro. Agora na Espanha são 9 horas e 25 minutos do Brasil, 5 e 25 da manhã. Gente, eu estou no gráfico de 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a gente está dando uma sequência aqui de fundos ascendentes. Os topos também estão se desdobrando de forma descendente. Então o mais factível é que depois de beijar a base dessa cunha, a BTC volte a estressar a aresta superior, que está lá em 43.850, pode até agulhar para 43.900. Nos 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, vocês vejam que a gente também está desenhando uma cunha que tem por centro gravitacional a própria VWAP mensal, que agora passou a ser a nossa resistência mais brutal. VWAP mensal, ontem a gente chegou a bater na máxima 42.070, que é o patamar. Chegou a fazer 42.100, 104, ali no meio da tarde aqui na Espanha, que é o patamar da VWAP mensal. Então essa figura triangularizada aqui nos 6 horas vai tendo por centro gravitacional a própria VWAP mensal. No diário segue o game, a gente ontem beijou novamente a mediana do canal de Keltner, mas os fundos ascendentes e os topos descendentes estão emprestando vigência a uma onda 4 no diário. Então ficou uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, aqui uma onda 4. A nossa onda 5 vai levar a BTC para um patamar acima de 50 mil dólares. No semanal, a BTC está desenhando um topo descendente em relação ao topo da semana passada, que ficou em 44.700. Isso aqui também vai evoluindo para uma grande cunha triangularizada. No Renko, a gente abriu dois boxes vendedores. Esse é um gráfico atemporal. Ele não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas estão somente com a variação do preço. Isso mostra aquilo que eu já havia reportado. Dificilmente a gente transpassaria toda essa congestão aqui sem um pullback. Isso aqui está na memória do mercado, porque impôs toda essa corretiva que levou a BTC para o patamar de 15 mil. Então isso aqui, antes de ser superado, ia impor pelo menos um retorno aqui para dentro do canal de Keltner, que é o que está acontecendo. Então no intraday a BTC está um reloginho, está dando bons trades hoje, bate na Lauer, volta para ver o app. Nesse momento a gente está estressando a primeira upper. Quando a gente perder aqui a ver o app, eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Na Ceara Fática, dados de derivativos de BTC apontam o próximo alvo para a Bitcoin em 50 mil dólares. No mínimo, é o que eu já havia reportado aqui desde o início daquela nossa onda 3, que a gente ia acumular numa onda 4 no diário. Depois a BTC ia explodir para 50 mil. Agora os analistas estão constatando o que a gente aqui no canal já havia antecipado. E a Argentina desvaloriza a sua moeda local em 50%. O novo presidente, Javier Milley, anunciou uma desvalorização de 50% do peso argentino em relação ao dólar norte-americano. E a Argentina protagonizou uma nova máxima de todos os tempos contra a BTC. É o normal permanente na Argentina. E os emissores de ETF de BTC no mercado à vista, os pretendentes a emissores, porque ainda não foi aprovado pela SEC, se reuniram com a diretiva da SEC. Vem coisa aí, gente. Representantes de BlackRock, Grayscale, Franklin Templeton, Fidelity, reuniram-se ontem com a SEC ajustando os detalhes para o início de negociação de ETF de BTC no mercado à vista. Vem uma montanha de dinheiro para inundar o mundo cripto. Não subestimem o que esses dutos legais vão fazer com o preço da BTC. Fundos de previdência, como o fundo de previdência dos bombeiros da Califórnia, dos professores do Maine, que não encontram dentro das regras de compliance uma maneira, um duto legal para aportar no mundo cripto, agora vai ter uma possibilidade legal de expor 2%, 1% do patrimônio do fundo à criptografia por meio desses ETFs. Não subestimem o que está por via. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, o FED ainda não está pronto para especular sobre uma data em que vai iniciar o corte na taxa básica de juros. Jeremy Powell, que agora iniciou essa reunião, que começa hoje, que na verdade começou ontem, termina hoje, e que vai definir não só a taxa básica de juros, mas também a declaração dele vai prognosticar quando um eventual início do corte da taxa básica vai começar. Segundo analistas, a fala do Jeremy Powell não vai pontificar um início preciso de quando vai começar a redução da taxa básica. Ele não estaria pronto para especular sobre quando os cortes vão começar, mas o mercado já está precificando que o corte na taxa básica de juros deve começar a partir do segundo trimestre de 2024. E a China está dando um nó em Wall Street no que se refere ao endividamento soberano de Estados. Enquanto os Estados Unidos começam a ter muita dor de cabeça com o endividamento público soberano norte-americano, que passa dos 34 trilhões de dólares, a China está virando a mesa quando o assunto é endividamento de países em desenvolvimento. A China já ultrapassou o FMI em créditos contra países em desenvolvimento e até o final dessa década eles vão passar o clube de Paris. A China criou as próprias regras, ela segue emprestando para países em desenvolvimento e não está nem aí para o compliance dos países. O exemplo mais crasso que está acontecendo é na Zâmbia. A China empresta para países em desenvolvimento na Ásia, na África, na América Latina. A Argentina está batendo nas portas da... Apesar do Milley dizer, ter dito durante a campanha que ia fechar as portas para os chineses, a Argentina está batendo as portas da China pedindo dinheiro emprestado. O exemplo mais bizarro foi com a Zâmbia, que teve os recursos do FMI bloqueados porque boa parte dos empréstimos foram parar nas mãos de corruptos. A China tem uma maneira pouco ortodoxa de lidar com essa questão da corrupção porque eles criam contrapartidas geopolíticas e de infraestrutura. É só ver o que eles estão fazendo no Vietnã. Estão criando o maior corredor ferroviário que vai ficar sob controle chinês. Enfim, a China tem os seus métodos. O problema todo, segundo analistas de Wall Street, é que em algum momento eles vão desancorar toda essa dívida, essa montanha de dinheiro em créditos contra países em desenvolvimento. eles vão desancorar do dólar e ancorar no yuan. E isso vai alterar o centro gravitacional geopolítico planetário. E o dólar vai se destronando paulatinamente. E a China vai se tornando a maior credora contra estados em desenvolvimento no mundo. E 53 feridos agora há pouco num ataque de mísseis balísticos russos contra Kiev. Enfim, gente, o mundo segue virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui no diário segue dando vigência a uma claríssima cunha triangularizada no 4 horas. Isso aqui está muito mais claro e objetivo. Agora a gente está desenhando o corpo real comprador que só vai encontrar um ponto de inflexão na altura de 42 mil, que é onde está a ver o ápice semanal. Se transpassar, vai buscar algo ali próximo de 43,800. Daqui a pouco eu volto. Vou fazer a Atom que voltou para o patamar acima de 11 dólares. Chegou a agulhar forte durante a madrugada. Vou fazer XTZ, Match, que pouca dote Kuzama. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até daqui a pouco.